Só escuta, ó Paulinha sorando O problema é agora É interromper, né? Você tem que ir devagarinho, devagarinho E fingindo que não vai por você E aí mandar bala porque a gente tem que Enfrentar agora um momento de Muito prazer, o que pra nós é uma Facilidade e um prazer tremendo Sempre quando temos aqui à frente Uma pessoa tão bacana, tão iluminada Pra gente trocar uma ideia Não é a primeira vez que você vem e é sempre gostoso Te receber aqui, Luiz Aposse Seja bem-vinda ao Morning Show Obrigada, obrigada Morning Show Obrigada Edgar, que delícia também Acordar e ver Cacos de Amor Porque não é tudo isso Não acorda e bota seu próprio DVD Mas tudo bem A gente propicia isso pra você A gente faz esse carinho Esse é grave Agora eu fico pensando o seguinte Vimos aí você do lado da tua mãe Cantando brilhantemente ao lado dela Grandes isiposses Esses devem ser os momentos que mais se emocionam Como artista nesse momento sagrado Que tá em cima do palco todo, certo? Tá certo Porque Acho que quando você tá em cima do palco Vem uma Uma conexão maior Sabe? Uma A parte humanoide da gente A parte A parte menor A parte mais mesquinha Ela meio que Dá lugar a uma conexão maior A uma conexão A uma outra A um outro tipo de vivência Assim, uma coisa mais abrangente Então você consegue olhar Eu consigo olhar pra minha mãe Ver meus ancestrais Assim, ver meus avós Ver toda a história que existe Não, tipo Você não devolveu a minha roupa Hoje de manhã, sabe? Então vem uma coisa maior E nessa música específica Que é Caco de Amor Nesse DVD Nesse lugar Que você acabou de mostrar Específico Foi em 2011 Quando eu gravei meu segundo DVD No Falecido Palace No Palace Que era incrível Incrível E minha mãe tinha ficado Um ano internada Por causa da coluna Ela teve um problema seríssimo Ficou um ano no hospital E quando eu planejei isso Eu não sabia nem Se minha mãe ia sair do hospital Ela saiu com cateter No peito Com remédio Então Eu lembro Foi a primeira coisa Que ela fez Foi Que ela andou Foi essa andada Até o palco Então assim Foi realmente Muito emocionante Especial E essa música Que é minha E o Dudu Falcão Ganhou uma versão Italiana Da Chiara Quevelo E a gente cantou Um trecho italiano Aí lascou Aí lascou Eu tenho uma passagem Com a tua mãe Bem essa coisa Bem clichê mesmo Eu tava gravando Numa ocasião Aqui no estúdio Em São Paulo Do Marote No Doutor Dedê Do Marote E aí eu Acabei a minha gravação E sabe quando você sai Apressado Aí eu comecei A subir a escada E de repente Quem tá lá em cima Descendo a escada Zizi Possa Eu emudeci assim Ela foi muito simpática Abriu um sorriso Me cumprimentou E eu fiquei assim Putz Zizi Possa Eu me lembro muito De tocar Quando começando Em rádio Né A época ainda Que os divulgadores Iam até as emissoras Levar os singles Eles não vão mais Porque a gente Continua pagando Mas era um É que você Fazia a programação Era como um acontecimento Isso A gente fazia a programação E recebia Aí o advogador ia Falar Olha essa música A gente tá trabalhando É o novo projeto Das Zizi Possa Enfim Da Betânia Da Galda Enfim Do Caetano E a gente recebia isso Março E 5 e 12 de abril Então 9 de março Começa É uma mini Não, mas calma Temporadinha São coisas separadas Vamos lá Então quero que você explique tudo O que vai ter Nesse show Luizá Vou explicar Dia 9 de março É o último show Do Projeto Verão Que é um show Que eu faço Desde 2013 Acho Que eu fazia No Tom Jazz Sim Quando era lá Na Avenida Angélica Que era muito legal Que é um show De verões Assim É um show Mais sensorial A gente dança Canta Relembra É Muito despretensioso Gostoso E depois A partir do dia 29 de março Começa a turnê Who's Bad Que é o meu tributo Ao Michael Jackson Que a gente fez Começou no canal Bis E virou um show Um show espetáculo Com coreografia Direção de José Posse Neto Coreografia de Cissa Simões Virou um negócio Grande E aí ele volta Pro Paris 6 Pra ter uma mini temporada Certo Então você fecha Esse projeto Que vocês chamam De Projeto Verão No dia 9 E depois 29 de março 5 e 12 de abril Com esse tributo Ao Michael Jackson Who's Bad Who's Bad Vamos lá O que que tem no repertório Dá uma palinha Pra gente aí Saber O que que você pode nos dizer Do dia 9 Do Projeto Verão Ai meu Deus do céu O HD ainda não tá funcionando Nessa hora Você falou que é mais solar Tem o que Músicas do cancioneiro brasileiro Assim mais pra cima É um show bem solar Exatamente Que remete a verões Então tem Alceu Tem Gostoso Tem Marina Tem Beatles Tem He Comes the Sun Músicas que Que a gente Fecha o olho E lembra De verões passados Amores que não subiram A serra Que subiram A serra Tem shots Tem Tem Forró Tem 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 gostoso Tem samba Tem O samba do Criado Doido E você vai adaptando Esse repertório A cada show Ou você fecha um pacote E vai nele Assim Quais são as influências Que você leva Porque imagina que essas coisas Que você interprete Lá no palco São coisas que você Que eu vivi Se identifica Viveu Ou tem alguma história Relacionada a ela Conta uma pra gente Você se lembra de alguma? Me lembro Mas principalmente assim O carnaval de Recife É uma coisa que eu gosto muito Que eu acabei de passar lá E passo já há anos É incrível É incrível Até porque é o carnaval multicultural É muito diverso Tem muita coisa Cabe tudo Cabe E é uma riqueza musical Muito grande Do céu ao inferno Exatamente E é o tipo de música Que você ouve lá Que você escuta lá E eles E eles tem essa Essa coisa De levar essa tradição Do frevo Do forró Essa cultura Maracatu Maracatu Caboclinha Exatamente Caboclinha É uma coisa que E que me toca muito Que eu gosto muito Então eu tento trazer Um pouco disso Pro Projeto Verão Porque eles me marcaram A gente tem aqui O Falso Silva Que deu o prêmio De melhor cantora Pabllo Vittar E eu queria saber O que você acha Da Pabllo Vittar Mas ele não deu Não foi melhor cantora Foi melhor música Cara Tudo bem Mas ela tava Também contada Cara Você sabe que a Pabllo A primeira pessoa Que fez um creep É ótimo Eita De manhã Errou Errou Um clipe Com ela fui eu Que eu fiz o clipe De Insight E chamei várias drags Queens E a Pabllo Ainda morena Fez meu clipe Me dublando E ela é um astral Cara Dentre todas Você fala Eu falava Cara Essa menina Barra menina Aí tem coisa Falei Aí tem Cara Tem uma estrela aí E o meu produtor Que as crianças gostarem Não se discute Não se discute Tô brincando Ô Luísa É o seguinte Você Agora há pouco Eu lembro de você No Eu peço desculpas Eu não vou lembrar Qual que era Mas um desses programas Que julga A pessoa que vai lá Se apresentar Era o Ídolos Ou era o Teve os dois O The Voice Dos dois O The Voice E o Ídolos Pode escolher Tá O Ídolos Então era o Ídolos Porque o The Voice É o da Globo Não era Era o Ídolos Então eu lembro de você Participar de uma bancada Que eu achava Desculpa se Eu achava muito agressiva Com quem ia lá Eu não curto muito Opinião minha Particular Eu também não Desse tipo de programa Porque Eu acho que as pessoas Faziam muita chacota De quem ia se apresentar E quem ia Pô Ia de peito aberto Meio que uma pegada De vou realizar um sonho E tal Mas eu lembro Que você não era Tão durona quanto os outros Mas tava ali naquela bancada Vocês exigiam muito De quem ia lá Se apresentar E agora o Edgar Falou Pô dá uma palinha E tal E eu senti que você Hum Essa hora da manhã Eu não sei se foi Porque o HD não tá funcionando Ou porque você sentiu Um pouco de vergonha Não sei se dá vergonha De cantar Numa pegada como essa Era de dizer o que tinha No repertório Ah achei que era de cantar Vou pedir pra ela cantar Tipo rola uma vergonha De cantar assim Quando não tem uma estrutura Pra cantar Você vai falar Pô tem um monte de gente Me olhando Vou cantar aqui Não É de boa Então Paulinha Próximo Segue jogo É que a Luísa Eu sinto assim Que as vezes Quando tem uma cantora Ela sempre tá muito ligada A um repertório autoral Né Então a minha música De trabalho agora é essa Agora é esse meu álbum E tal E pelo que eu vejo da Luísa Você não tem esse pudor De por exemplo Prestar uma homenagem Ao Michael Jackson Fazer shows Que você trata De repertório De outras pessoas É Como que é isso Pra você assim Cantar os outros Ser uma grande Grande intérprete E não Só Ah é compositor É autoral Que legal Cara eu acho que assim Depois de Sei lá Dezessete anos De carreira Dez Oito discos Dois DVDs Dá vontade De experimentar Outras coisas Outros caminhos Sabe O Michael Foi uma pessoa Que influenciou demais Influenciou De um jeito Que as vezes Eu nem sei dizer Mas eu faço um acorde Eu falo Nossa cara Isso tem naquela música Tal do disco Tal do Michael Então assim Por que não Sabe Na verdade Eu acho que a pergunta É outra Não é só Estou defendendo A minha bandeira Mas eu sempre Eu sempre me senti Intérprete E esse é um trabalho E esse é um trabalho Que também é muito gostoso Muito prazeroso Sabe Ô Luisa Tem um Um grande amigo Que é dono De um grande site De direito Consultor jurídico O Márcio Chaer E ele é seu fã Do cacife clandestino Ando bem apaixonada Por isso Hip hop Hip hop É uma coisa Que me emociona Mas eu acho Que o Brasil Ainda não absorveu O R&B E o Não o rap Mas o R&B E o hip hop Como ritmos nacionais Com letras nacionais Eu acho Eu acho Que ainda é uma Uma luta É uma É um longo caminho Que ainda tem Mas Quando eu gravei Tudo que é de bom Que eu fiz tudo que é de bom No meu segundo CD Já era uma tentativa disso No LP Tem muito disso É uma coisa que eu Gosto como ouvinte Como cantora Como tudo Ô Luisa O Edgar abriu O programa Com aquele encontro emocionante Né Seu com a Com a sua mãe E recentemente Veio aqui no Morning também O Jairzinho O Simoninho O Léo Maia Né Que estão fazendo Um show aí Celebrando né As músicas A carreira dos seus pais Eu imagino Como deve ser pra você Poder celebrar isso Ainda em vida Né Agora Em algum momento Acaba pesando Ser filha De um artista Já consagrada Ou não Cara As vezes É chato Mas Eu procuro De verdade Assim Sem o clichê Da história Ser muito Grata E honrada Primeiro porque Rola um DNA E isso aí É muita sorte Sou filha única Podia ter Tido um monte Sou filha única Da minha mãe Não é do meu pai Não Então é um DNA Que foi muito privilegiado Pra mim Ser filha dela É mal barato É uma delícia Hoje a gente Hoje a gente pode Trabalhar juntas Eu tenho um escritório Que é o Helena Produções Que é meu escritório E eu trabalho A minha mãe também Então Sabe Eu sinto que hoje Eu posso fazer coisas Por ela também Não só o que ela fez Por mim Mas 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 quando é chato É chato Quando rola Essa comparação Que não tem que rolar Porque Porque não tem que rolar Porque cada um Tem um trabalho E E as vezes Eu olho e falo Pô Ai Não gosto de ser filho Da minha mãe Putz cara Mas eu tô aqui Também tem 17 anos Entendeu Não foi ontem Então É chato É 1% chato Vai Luísa Deixa eu politizar um pouco O que você acha Das feministas Eita rapaz Posso beber água Eu acho Eu acho Que nem os portugueses Acham Tudo demais É demasiado Né Então Acho que o feminismo É um movimento Super importante Que tem que acontecer Que por mais que Pareça clichê Não é Assim como o movimento Antirracista As vezes parece Ai tá falando demais Não Mas tem gente Que ainda é Eu as vezes Vou em alguns lugares E sinto que tem um Um machismo bizarro Em cima Assim Tem gente que só fala Com meu marido Só olha pra ele O senhor gostaria Que eu te servisse Eu falo Vem cá Oi Tô aqui Não mas o senhor Vai querer que tipo de carne Por que tu vai falar Comigo não Porra Mas isso não é um cavaleirismo Sempre se reportar ao homem Ai a mulher fala com o homem O homem fala com o garçom É Abro a porta do carro Pro seu marido É Abro Na época Ah Luísa Abro a porta do carro Pro meu marido Abro Nunca conheci uma mulher Tô conhecendo agora Ah dividir conta É o mínimo Dividir conta Mas assim O cara O garçom não olhar Pra mulher Não perguntar Pra ela Servir o cara Sempre primeiro Até o meu marido Ficou incomodando Ficou cara Que machismo Então assim O feminismo Ele existe Por várias razões Esse é um detalhe Um detalhe Do detalhe Do detalhe Só que o que eu acho Assim Até aquela campanha Que teve Porque tem que tomar Um cuidado De isso não virar O cara Chamou você de linda Pô Você tá me agredindo Você me chamou de linda Você tá me assediando Né Porque isso também é complicado Como é que faz Com as relações Naturais Eu acho que Eu acho que tudo Todos os movimentos Quando vão pra um lado É Do exagero Tem um lado Que tem que se tomar cuidado Mas como um movimento Específico É super necessário Luísa Mas você falou De um exemplo Da sua vida pessoal Você com o seu marido E no trabalho Assim Você acha que As cantoras Tem menos espaço Que os cantores Acontece alguma situação Que você percebe Que é machista Assim No mercado de trabalho Não Eu acho que o Brasil Inclusive é um país Das cantoras Pois é Isso sempre foi dito E eu acho isso Muito real Especificamente na tua área Na minha área O Brasil tradicionalmente Revela cantoras E dá caminho Para as cantoras Dá caminho Diferentemente de cantores Homens É Eu sempre ouvi Por exemplo Pedro Mariano Falar isso Não tem espaço Para cantor Que não seja O compositor da obra Pedro já ouviu O Pedro falar O Pedro fala Isso abertamente E não sei Nunca parei Para analisar Essa questão Mas eu não me sinto Preconceituada Como cantora Ou Que rola Em detrimento Da carreira masculina Mas cachê Essas coisas Nunca rolou De você ficar Tipo Meu Estão me pagando Menos Não sei É porque É uma das coisas Que as mulheres lutam Mas na minha área Não rolou O movimento Paulinho Da viola Lembra do Paulinho No ano novo No Rio de Janeiro Em relação dos cachês Que o cachê dele Era bem menor Do que o do Gil E do Caetano Rolou uma celeuma Por lá Faz um tempo Já que isso aconteceu É mesmo Eu não estava sabendo Rolou Ô Luísa Você tem uma foto Que é quase proibida Para menores Não tem? Que isso Que foto é essa? Cadê a foto Do carnaval Estou sabendo não Estou sabendo não Estou sabendo não Olha lá Foi Foi em Recife No Galo da Madrugada Aquele DVD Com a sua mãe Que você falou Que era de 2011 De 2011 Sete anos atrás Luísa Com todo respeito A você e seu marido Mas você está Como vinho Luísa Muito obrigada Sete anos depois Essa é a ideia Parabéns Deu pra você se movimentar Numa boa Com essa roupa somária? Eu vou te falar Uma história Mas essa roupa Era a roupa mais Discreta Mais pudica Que tinha no carnaval Porque isso na verdade É um macacão E a São colados São aplicados Mas a calcinha Era meio Uma calcinha de vó Assim atrás Aquela bege dourada Bege Jesus Enorme Só que com folhas Aplicadas e tal Tudo aplicado Aqui do lado Realmente não tinha nada Mas era um macacão Então não tinha risco De tipo A folha não estava Milimetricamente colocada E se eu espirrasse Ela ia sair Onde é que você falou? Isso só aparece Recife Recife Ô Luísa Deixa eu te perguntar O que você sente Enquanto você está exposta Em público Eu fico tentando passar aqui Da minha cabeça Transpor Este muro E chegar na tua ideia O que você exposta Dessa maneira Sente Ao estar ali Porque isso pode ser Uma Opa É a primeira vez Que você se expõe assim? Primeiro Peraí Se expõe assim? Assim Com pouca roupa Com o corpo No carnaval Mostrando o corpo Para uma multidão Cara Digamos Cara Porque eu queria saber O que você sente Porque pode Pode ser um empoderamento instantâneo Cai um raio Assim Você fala Eu tenho poder Ou então pode Opa Deu errado E agora Como eu me enfio? Eu não acho que Eu acho que as coisas Realmente de risco Eu nunca parei Para pensar muito Sobre isso Você fez a planta E foi Eu falei Eu quero ir de Eva E fim E aí a Mico Que é uma mega figurinista De teatro Que fez a roupa do Husband Para mim Que eu já tinha uma confiança nela Fez o O Colan E tal Fez essa Fez Fez três roupas Fez uma de Oxum Uma de Unicórnio E essa de Eva Só que isso daí Era tão quente Não parece Mas era realmente muito quente Era um Macacão grudado na pele Do pé De manga comprida Então Eu não tinha A sensação De que eu estava Eu só vejo as folhas Eu não tinha Essa sensação De estava Estou exposta Estou pelada Não tinha Cara Em momento nenhum Eu senti isso Mas eu sei Que era Isso que era Para aparecer Então fomos bem sucedidos E é O artista é muito chique Tem uma fantasia Para cada dia do carnaval Eu fui de Havaiana Bermudo sem camiseta E falei Não é porque está calor Mas eu estava trabalhando Eu cantei todos os dias A gente já segue Nessa conversa Com o Luiz Apossi Aqui no Morning Show Falando de vida Falando de tudo Falando de carreira Falando da mãe Falando de política De ativismo A gente já volta Agora 11 horas 2 minutos O horário é de Brasília Estamos de volta Com o Morning Show Dessa quinta-feira Recebendo aqui nos estúdios A cantora Luiz Apossi Que tem apresentações marcadas Aqui para a Casa Paris 6 Burlesque Em São Paulo Dia 9 de março Fechando o projeto Verão E aí Dia 29 5 e 12 Engatando uma homenagem Supimpa ao Michael Jackson A gente está Vou até colocar uma trilha aqui Do Michael Para saber um pouco mais Sobre esse projeto aí De shows que você faz aí No Paris 6 Com homenagem ao Michael O que tem do repertório dele? Conta para a gente Meu Deus Começa com Começa com o Billie Jean Não Billie Jean Que louca Luisa Começa com o Beat It Mas eu vou te explicar Porque vai mais fácil Explica O canal Beast Televisão Em 2016 Me chamou para fazer um programa Chamado Versões E aí era para fazer Versões da Madonna E eu rolei E mandei um cicolá Tipo Esse é o Michael E aí eu falo Cara, podia Ninguém quer fazer o Michael Eu falei Por quê? As pessoas têm medo E tal Eu falei Cara, é aquilo que você estava falando Você não pensa no risco? Não, não pense Você vai e faz Eu vou e faço Depois a gente vê E Porque era assim Era uma coisa que eu queria muito A minha banda está comigo há 15 anos Edgar Então assim A gente tem tempo de Ensaio Para tocar as coisas que a gente gosta E todos são alucinados pelo Michael Então era a chance de fazer versões De ser intérprete Mas não crune De ir lá e fazer um cover Mas fazer uma versão Que tivesse a ver comigo Sendo influenciada pelo Michael Então assim Por exemplo Ben Tem sanfona Então era sanfona e teclado O Beat It Virou O Billy Jim tem violino Então a gente conseguiu fazer 15 15 ou 16 versões De músicas do Michael E esse programa foi reprisado 78 vezes Pelo canal Bis De verdade 78 vezes é um número real Não é um número inventário da minha cabeça Tipo o pica-pau do Bis Pica-pau do Bis Chaves do Bis E aí eu falei Cara, tá acontecendo alguma coisa As pessoas paravam na rua Falaram Adoro o seu show de Michael Falei Pô, tu não tem um show de Michael Mas beleza Falei Não, isso vai precisar virar um show de Michael Porque vai precisar ir para o palco E aí eu fiz o show dos famosos Quando eu saí dos shows famosos Falei Cara, não dá para fazer o Michael Alai MPB, entendeu Sentadinha Sentadinha numa cadeira Cantando Michael Porque tipo, não vai rolar Versão boassa Exato Não é minha cara E não é a cara dele Não vai rolar Então virou um show com bailarino Com figurino Com luzes Cameração E eu chamei meu tio Que é o José Posse Neto Puta luxo Que ele é meu tio E ele comprou a ideia E veio e fez um negócio incrível E a gente estreou em São Paulo Viajamos para alguns lugares E falei Não, eu quero ficar numa residência Eu quero ter uma casa fixa em São Paulo Quero que isso vire um show de São Paulo E a gente viaja também Mas eu quero ter um Quero que isso fique num lugar, sabe Para as pessoas poderem vir E ser uma das coisas da cidade E aí o Burlesque comprou essa ideia comigo E a gente vai reestrear Porque é um show que dá um prazer Que eu não sei te explicar Ô Luísa, eu queria mudar o rumo da conversa Ai meu Deus Sobre a tria de Lula, Dilma, Temer O que você tem a dizer? Um beijo para você, querida O que que tem para dizer sobre esses três? Me fala Eu é que te pergunto Eu não vou dizer nada Seus fãs querem saber Querem nada Seus fãs querem saber Querem nada Seus fãs nem me perguntam sobre isso Não, eu realmente não gosto de falar sobre essas coisas Porque eu acho que o assunto Esse buraco é muito mais embaixo Ele abre uma discussão Que não vai dar nunca tempo De a gente conversar em um programa Em dez minutos Em uma resposta Uma resposta sempre vai levar a outra pergunta E eu nunca vou ter tempo suficiente De explicar o que eu acho E das pessoas exporem o que elas acham também Então assim, eu não... Você acha que artista não deve se meter com política? Não, eu acho que as pessoas devem fazer o que elas quiserem da vida Mas eu não curto me posicionar dessa maneira Eu acho que está tudo uma merda E todo mundo sabe disso E isso é unânime E se não tem ninguém que fale Não, está incrível O Brasil está incrível A economia está incrível O mercado financeiro Não, isso é uma coisa que é unânime Mas dizer qual partido O que o Lula ou a Dilma E o que o Temer está fazendo Cara, não sou eu que vou jogar essa... Ô Luísa, voltando um pouquinho então Para a sua área de atuação Você citou até aí o show dos famosos Essa coisa de se arriscar E foi realmente um grande risco Porque eu lembro que na época O pessoal ficava muito na base da comparação Pô, vai fazer a Madonna Vai fazer o Michael Jackson Como é que foi para vocês ali Semana a semana Como que eram feitas as escolhas dos artistas Que vocês iam interpretar E como que foi essa experiência para você? Eu acho que assim, cara A máxima da nossa profissão É se divertir, né? Se a gente ficar pensando em tudo Como certo ou errado Vai dar certo, vai dar errado Vai ter crítica A gente não se mexe A gente não sai de casa Não faz o que a gente tem que fazer Em inglês, o que a gente faz é to play Que é brincar Que é se divertir Então eu curtia muito Me ver transformada em George Michael Poder pegar trejeitos Sorrisos Olhares Eu curtia muito Cada transformação O mote do programa É homenagem Não é imitação Então era uma palavra proibida Falar imitação E... Então quando você encara isso Como homenagem E de uma curtição Uma tiração de onda Com você mesmo De se descaracterizar Que eu acho que depois Eu ainda tô respondendo Sua pergunta, Paulinha Qual que você mais gostou de fazer? Madonna George Michael Lady Gaga Lady Gaga Ela é mais maluca Luísa, nosso tempo tá chegando Infelizmente ao final Mas eu queria ouvir de você Eu fiquei prestando atenção Você faz várias coisas, né? Você tem o tio que é diretor Tua mãe é cantora Você já foi jurada de reality show Fez o Divas Tá aqui, tá ali Acho que já atuou também Se eu não tô enganado Em algum... Eu fiz faculdade de artes cênicas Mas eu nunca... Faz imitação também Essa versatilidade Ela vem de uma forma Programada Ou ela vem de acordo Com a necessidade Que aparece na tua frente Profissionalmente E que você vai Corre atrás pra Se safar ali Eu acho que é o contrário É uma versatilidade Que ela poderia me atrapalhar muito Que existe Que é Minha, inata Mas Que é uma versatilidade Que ela Cara É muito difícil Às vezes você Ah, mas eu gosto de fazer isso E também gosto de fazer aquilo Mas eu também gosto de fazer aquilo Mas você pode ficar muito sem rumo Então muito por isso Eu nunca atuei Porque quando eu me lancei Há 17 anos atrás Se hoje existe um preconceito De gente que canta e atua Imagina naquela época Sim Ainda mais que é filha de fulano Que é loirinha de olho azul Tipo Acabou a carreira Nem Nem começa Então eu não podia muito Ir pra essa área Depois que eu não entendi Que a minha personalidade Era múltipla E que isso tudo existia em mim Como Como realidade Não como tentativa Eu relaxei E comecei a fazer As coisas que eu Tava afim, sabe? Isso aí Ser feliz Boa Isso aí Eu vou botar aqui de trilha Novamente o Michael Jackson Pra gente fechar esse papo Lembrando ao querido ouvinte Que Luísa se apresenta No dia 9 No Paris 6 Burlesque Uma casa de shows Aqui de São Paulo Finalizando o projeto Verão E depois engrena Nesta verve Michael Jacksoniana Dia 29 de março 5 e 12 de abril Né? Falado querida Boa sorte pra você Obrigada Muito bom ter você aqui de novo Adoro quando você fala São Paulo Eu sou São Paulino Você é? Não, mentira Campineiro esse homem Ele não fala São Paulo Ele fala São Paulo São Paulo Sabe que essa coisa de Sampa Mas antes de ir embora Eu queria saber uma coisa Você tá ligado Essa mudança na Polícia Federal Tem agora um mecanismo Do Supremo Tribunal Federal Luísa? Brincadeira Eu tô levando isso Eu tô levando a sério Ela olhando Tipo Eu tô ali a ficar orgulhoso Da minha pergunta Eu já tava pensando Aqui Ninguém fala São Paulo É São Paulo Não, ele fala São Paulo É o único É o primeiro São Paulo E tem outra coisa também Outra característica A gente fala Paquembu É o Paquembu É muito paulista Obrigado, querida Beijão, viu? Obrigada, valeu Agora 11 horas 16 minutos Horário de Brasília